E olha, agora o Jornal da Cidade vai esclarecer um fato bem curioso que acontece nesse mês. Você sabia, né? Claro, todo mundo já sabe que a gente vai ter um dia a mais no mês de fevereiro. Mas você sabe por que que isso acontece? A Maricela Glaucia foi atrás dessa resposta. Um dia que só existe no calendário a cada quatro anos. 29 de fevereiro. A chance de nascer nesta data é de uma em 1461. Aniversariar neste dia é considerado raro. O último bissexto foi em 2020 e o próximo agora em 2024. Privilegiados, os nascidos neste dia, em tese, ficam mais velhos a cada quatro anos. Mas não é bem assim. Afinal, a cada 12 meses ficamos mais velhos. Mas se o dia não existe no calendário, como é que se comemora? O funcionário público, Marcelo Braga, nasceu na cidade de Senador Pompeu no dia 29 de fevereiro de 1964. Ele conta que desde criança avisa aos parentes e amigos sobre o dia do aniversário e cobre os cumprimentos. Como não gosta de comemoração antecipada, nos anos que não tem dia 29 de fevereiro, ele festeja no dia seguinte. Geralmente eu comemoro mais no dia 1º de março, porque é o dia subsequente, o dia que completa 29 de fevereiro, mais um dia. Esse 29 de fevereiro eu acho que ele completa uma carga horária, tem uma história de uma carga horária no giro. A gente comemora sempre com antecedência, não, mas para frente, porque eu não gosto de comemorar com antecedência o aniversário. Para o seu Marcelo, ter nascido no dia 29 de fevereiro foi um verdadeiro presente divino. Isso porque ele faz aniversário ainda no mês do carnaval e ele é apaixonado pela folia. A família já está acostumada com a data e no ano bissexto fica na expectativa para uma comemoração bem maior. Passa esse tempo todo para ter essa data de 29, né? Aí fica todo mundo na expectativa de chegar logo esse ano para a gente poder comemorar. Por que ocorre o ano bissexto? O professor de astronomia, Ednardo Rodrigues, explica... A Terra demora aproximadamente 365 dias e 6 horas para dar uma volta completa ao redor do Sol. A cada ano, essas 6 horas vão se acumulando e em 4 anos temos 24 horas acumuladas. Essas 24 horas correspondente a um dia devem ser inseridas no mês de fevereiro, que é o mês que tem menos dias no mês. Tem 28, então passa a ter 29 dias.